Olá, eu sou a Gabi Link, especialista em emagrecimento e na alimentação cetogênica. Eu sou fundadora da Pretty in Proud Academy, onde eu oriento mulheres ao redor do mundo a se despertarem para uma vida extraordinária através de uma alimentação equilibrada, hábitos poderosos e muito, mas muito amor próprio. A Pretty in Proud Academy, ela surgiu da minha história de vida, da minha luta interminável com a balança, a minha compulsão alimentar, sentimento de incapacidade, depressão, falta de energia, ataques explosivos de humor. Nossa, eu achava que eu nunca encontraria uma solução definitiva que me ajudasse a melhorar na minha silhueta e autoestima. Eu até me considerava saudável, mesmo tendo tido ovário policístico e até então eu não sabia que já era sinal de resistência à insulina. E também tive pré-enclampsia tendo duas gestações prematuras. Nossa, e crise de enxaquecas constante. O que hoje em dia eu tenho conhecimento que tudo isso poderia ter sido evitado se a minha alimentação fosse saudável e equilibrada, assim como o meu estilo de vida. Eu tentava, viu? Minha vida toda eu fui acompanhada de nutricionistas, de endocrinologistas e fazia um esforço temendo para poder me exercitar. E olhando para a minha alimentação, eu realmente buscava ser saudável. Porém, mal sabia que os direcionamentos que estavam sendo passados para eu seguir eram baseados em contagem de caloria, em comer a cada três horas, me exercitar mais, fazer muito cardio e, claro, nada de gordura. Ou seja, eu mesma estava sabotando a minha saúde e a minha alimentação estava com deficiência de nutrientes, passando muita fome, sem energia e, claro, isso era insustentável. Engorda e emagrece, engorda e emagrece. Esse foi o ciclo da minha vida e isso só me fazia me sentir cada vez mais incapaz e mais desmotivada. Até que um dia eu conheci a low carb, onde começou o meu processo de emagrecimento. E através da low carb, comecei a praticar o jejum intermitente e aí eu conheci a cetogênica. Na época, a cetogênica era pouco falada e pouco conhecida. Eu me aprofundei em pesquisas e fui aplicando. E nossa, como a cetogênica foi um divisor de águas na minha vida. Eu consegui eliminar 40 quilos, alcancei uma silhueta que eu nunca na minha vida imaginava que seria capaz e melhor ainda, me transformei por completo, pois os benefícios da alimentação cetogênica vão muito além do emagrecimento. Eu melhorei meu nível de energia, minha capacidade de reter informação, meu foco cognitivo, melhorei minhas crises de ansiedade, minha compulsão e meus ataques explosivos. E ganhei um novo sentido para a minha vida. Eu descobri uma culinária deliciosa e prática, onde eu consegui manter o prazer na alimentação e aprendi a importância de nutrir o meu corpo e como um organismo bem nutrido e sem processos inflamatórios realmente faz a diferença em nossas vidas. E depois de tanta transformação, de forma orgânica, comecei a ajudar algumas amigas e familiares e busquei certificação profissional. E foi daí que nasceu a Printing Power Academy. Atualmente, já alcançamos quase 3 toneladas de peso eliminadas em 2 anos e meio de existência. Criamos uma comunidade linda, de apoio e motivação. Nossa equipe está crescendo, contando com rede de apoio de outros médicos e profissionais, também adeptos da nossa alimentação. E é muito gratificante ver eu despertar para a vida extraordinária minha e das minhas alunas que me acompanham. Muitas pessoas começam a cetogênica com o intuito de emagrecer. E acabam adotando esse estilo de vida, assim como eu, pelos incríveis benefícios na nossa saúde física e mental. Então, se você já tentou várias dietas e acaba engordando novamente, se dê uma chance de seguir uma dieta cetogênica bem formulada para você realmente transformar sua vida para sempre. Eu não acredito em seguir plano alimentar. E sim, ensinar a base da nossa alimentação, compreender nossos gatilhos, técnicas para mudar os padrões de fracasso e ficarmos uma vez por todas no controle da nossa saúde. Afinal, eu quero simplificar o processo para vocês, pois a vida fica muito mais maravilhosa quando estamos nos sentindo bem, felizes, nos amando e com muita energia. Então, se você está sentindo que você está dando voltas e não está chegando em lugar nenhum, vem comigo! Eu estou aqui para te mostrar o caminho e te ajudar a encontrar a sua melhor versão, assim como eu consegui encontrar a minha. Eu estou aqui para te mostrar o caminho e te ajudar a 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 te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar a te ajudar.